Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje a gente vai ter mais um vídeo aqui da beta do The Crew Que esse jogo aí galera, é a versão de PC, tá? Apesar de aparecer ali os botões do Xbox, não é na Xbox 360, é na Xbox One Muita gente me perguntou isso, é a versão de PC Que foi a única que saiu beta até agora, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da customização aqui no jogo Que eu não sei se essa aqui já é a customização final, digamos assim, do jogo final Ou se por ser beta, tá tendo só um pouquinho de coisa mesmo E depois eles vão adicionar mais Normalmente por ser beta, significa que já tem tudo ali e tá servindo como teste Normalmente quando é alguma coisa limitada que eles vão adicionar mais coisa depois, é demo, beleza? Mas bom, vamos lá, eu entrei aqui na garagem de customização Aí tem algumas opções de adesivo, né? Tem a categoria, eu tô na categoria Racing ali como vocês estão vendo Mas tem várias outras categorias com vários outros tipos de adesivo Eu gosto dessa Racing porque são adesivos de corrida, então eu acho mais legal por isso São adesivos que costumam pegar no carro inteiro e são adesivos mais normais, digamos assim Então eu gosto mais dessa categoria aí, mas tem várias outras pra você poder escolher também Eu vou escolher esse daqui, só que eu não quero com essa cor, então eu vou trocar de cor Também tem vários tipos de cores, tem aí essa oficial, custa 9 mil de crédito Mas tem outras cores também Tem a metálica, que é mais baratinha aí como vocês estão vendo Tem essa outra que eu não sei dizer o que é E tem a perolada, né? Então vamos aqui na metálica Deixa eu ver qual cor que eu vou colocar Eu quero uma cor clara, branco, cinza Esse cinza aqui eu acho que foi um maneiro É, eu acho que eu vou botar ele mesmo 2.500, beleza Vou pegar esse daqui Adesivo já foi Interior, sim Dá pra customizar também o interior do carro, galera Como vocês estão vendo aqui, ó A gente tem várias opções aqui de cores pro interior Ó, tem muita opção de cor aqui Você pode até pintar o interior inteiro de uma cor só Se você não quiser trocar só alguns detalhes, né? Eu não sei qual que eu vou escolher Eu acho que eu vou botar essa daqui Toda cinza Acho que ficou maneiro E combina com o carro também Para-choque da frente A gente tem algumas opções aí Eu vou colocar Eu acho que é essa daqui Essa aqui É, essa daqui que eu vou colocar Uma coisa que eu não gostei Na hora de customizar o carro É que as peças Elas se desencaixam Do carro E isso dá um efeito muito bacana Mas ao mesmo tempo Eu acho que fica meio difícil Pra você poder ver Como vai ficar o carro modificado, saca? Eu acho que se o carro continuasse todo junto Opa, isso aqui não tem Acho que se o carro continuasse todo junto É, você ia ter uma Uma perspectiva melhor Na hora de você ver como Que o carro vai ficar depois Com a peça instalada, saca? Algumas peças É... Com elas saindo assim Desse jeito, né? Fica difícil de você ver Como que vai ficar depois de instalado O exemplo disso, por exemplo É o Aerofólico Eu vou mostrar daqui a pouco Vamos ver uma rodinha aqui Nossa, que roda feia Tem que ser uma roda escura Eu gosto bastante de... Aqui, colocar essa daqui Essa ficou maneiruda Espelho e retrovisor não Aqui, ó Tá vendo? Você não tem como ver direito Se vai ficar bom ou não Eu vou comprar, né? Ó, não ficou Tão bom como eu gostaria, não Capô, não vou nem trocar Performance Isso aqui eu acho maneiro Não tem nada pra comprar Tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó Nada, nada Eu já tenho... É... Tudo que eu já liberei Eu já comprei, né? O que eu não comprei Foi porque eu não liberei ainda E aqui a gente pode entrar nesse demo mode aqui, ó Que é muito maneiro Que tanto com o carro desmontado assim Ou com todo montado Você pode ficar brincando aqui De acelerar ele De virar pro lado e pro outro Frear E... Ficar virando o carro Enfim Eu achei isso muito legal Ó, como é que ele funciona Tá vendo? Mesmo um carro todo desmontado aí, ó Na verdade não o carro todo desmontado, né? Só a carcaça que tá... Que tá fora aí, ó Mas você pode colocar a carcaça de volta no lugar E colocar no modo demo de novo, ó Fazer um silenciozinho aqui, vai Eu achei isso aqui muito legal Bacana, assim Não que vá revolucionar o jogo Mas é um adicional bacana, né? Pelo menos que eu achei E... Bom, de customização É isso daqui que a gente tem na beta Como eu falei Eu acho difícil que eles adicione mais alguma coisa aqui Em relação ao jogo completo Né? O que muda, obviamente, é o seguinte Não é que customização vai ser só isso Pra valer o que vocês viram Porque isso aqui é um tipo de customização Customização de rua Lembrem-se que a gente vai ter a categoria de off-road Vai ter a categoria de circuito O mesmo carro vai ter vários tipos de categoria Então, obviamente, você vai poder customizar o seu carro Dentre várias categorias também Pelo menos é isso que eu imagino, né? Como eu só tenho essa categoria liberada até agora Eu só tenho isso daqui Pra poder customizar Então... Mas eu acredito que baseado nisso Que a gente viu Não vai ter muito mais coisa não Em relação ao jogo completo, né? Mas basicamente é isso Como vocês viram aí Um pouquinho da customização aqui Do The Crew Na versão beta do jogo Obviamente, se eu liberar mais coisa aqui Ou então se a gente tiver só no jogo completo aí E eles adicionarem mais alguma coisa E mudar aí Enfim... Blá, 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 blá Obviamente, eu vou fazer outro vídeo Pra poder ter uma versão mais atualizada aqui E poder mostrar as novidades pra vocês Beleza? No mais, é isso daqui No vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de dar um like favorito Assim você me ajuda na divulgação e na avaliação do vídeo E se você quiser ver mais alguma coisa aqui Do The Crew Que eu tenho como mostrar pra vocês Deixa aqui nos comentários Que na medida do possível Eu vou atendendo o pedido de todo mundo Beleza, pessoal? Então, é isso daí Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Fui